O mistério contigo, meu irmão, permita dele, acho que já está chegando na casa de 4.4, eu posso, mas tem o mistério contigo, mas que tem esse mistério contigo aqui, tá? Deus repreendendo a tua vida hoje, quebrando maldição, quebrando algema, tu tá ali todo o tempo, você tá inquieta, o inimigo tá furioso que você veio aqui, não é? Ele não, ah, como é que ele tá furioso, porque você entrou aqui dentro, mas tu entrou aqui porque tu veio, confie que tu vai estabelecer uma família, sabe? Vai, 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 vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, que aproxima da vida dessa mulher, é que as araia, a furioso inimigo dessa mulher tem um dia que se tirou da tua própria vida, né? A furioso inimigo era cortar os pulsos, tirar a vida dela, desistir de vida dela, é verdade? É verdade mesmo? É verdade, fala que é verdade, é verdade? Já tem vontade de cortar, eu tô vendo, vontade de cortar teu chupiscote em cima, sim? Ai! Existem algumas frustrações na tua vida, ai! Amandarabaxanaraya! E me busca! Amandarabaxanaraya! Toda maldição, agora, pela maldição, agora, pela maldição, agora, pelo poder, do nome, de Jesus, toda mal! Sai! Na vida da Pai! Aleluia! Glória, 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 glória Aleluia Coisa linda, tu tá pegando a terra natural Coisa linda, quando caminha no leste Tu fica um homem Quando um sofre, o outro fica lá Agora quando vem o dois, aí Deus quebra Aleluia Deus faz É Deus Existe dois caminhos pra você Dois caminhos pra você Não tem três, nem quatro, tem cinco, nem seis Meu Deus, aleluia Já vou lá pro pastor Sérgio Dois caminhos Um caminho bonito Um caminho farto E um caminho, aparentemente, muito bom Só que esse caminho aí não é pra tu entrar Não é pra tu entrar Mas tem um caminho estreito Ardo, sabe pai? O caminho estreito, ardo É um caminho, aparentemente, aos olhos da carne É feio Mas nos olhos espirituais É caminho lindo É Deus Aleluia Glória Oh Deus, aleluia É o caminho de Deus pra tua vida Se eu soubesse que um anjo te guardava dele Olha que lugar Meu Deus O anjo tava só abatendo a ordem de Deus pra carimbar a tua saída Ah, mandor e açaio Múmeras Mandará Baxúria Múmeras Baxúria Mas o anjo do Senhor que te guardou até aqui É o anjo do Senhor que tá falando assim Quanto ele quiser ter hoje, eu estou do lado dele Aleluia E quando ele quiser família, eu estou do lado dele E quando ele quiser se regenerar e ter uma vida diferente da qual a família ter evolu Deus vai tá com a família Vai abrir porta Glória Glória a Deus E vai com a outra vitória, eu também passei por aí, rapaz, sai fora Eu também fugirá, rapaz, sai fora É Deus, aleluia É o que Deus tem pra você É Jesus Quem quer orar pelo mal e se levar pra cá Glória a Deus Deus tem a mal pra vida, ela tua, tu Deus Eu olho para o mal e lembro como Deus falou comigo Eu tenho uma alta na tua vida, eu fiquei curioso Glória Pra que eu fudei botar aqui, olha essa Sabe como é que eu tô Dá uma aleluia aí pra Jesus Aleluia É pra ela que eu saia de Deus Eu toco na vida Entre ele, pai, tem outros aqui Mas entre eles, pai, há um memorial de verão Glória a Deus Deus vai lá, aonde eu não posso ir E aonde eu não posso entrar E diz que o nome dele Apaga esse memorial Meu Deus, tem um homem Para a mãe que não pode nem ver ele Frente a frente Pai, no nome de Eduvalá Onde ele não pode ir, nem eu Queima tudo Despaça tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Despaça tudo Jamar rápido Desimbala Quebra a sua perante Quebra tudo Quebra a bola Começa a quebrar Começa a quebrar Quebra a cadeira Quebra a morada Quebra a bola Quebra a bola Onde? Fala o caminho dele Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Parar E espere Esquendo o mal Na vida dele Quem tá ligado Comigo Na glória Vai lá Vai lá A vontade do inferno Fica assim Mas a vontade de Deus Fica assim Volta aqui Aleluia Quem vai orar Quem vai orar Eu queria a igreja O segundo de oração Orando pelo lado Eu quero a igreja O segundo de oração Orando pelo lado Quem vai orar Aleluia Quero que o nome dele Ele fala Tem qual que tá comigo Na bíblia Tem qual que tá na bíblia Comigo direto Quem é? Você não me deu a foto Ele mesmo Aquela foto é ele? Jesus Ele é meu mesmo Tem que ser A vez que tá na minha mesa A vida tá na mesa Eu abro e tá a foto dele Eu sei que um monte Tá a foto dele Eu tô no carro Eu sei que ela é esse Deus é fiel Quem que ele vai dar uma glória Glória Me cheguei a mão pra ele aqui A gente vai repreender Eu tô no macho Eu tô na fúria Eu tô na timonha agora A gente vai repreender O senhor Marlou Lá em casa o Marlou Se torna o Marlou Se torna o Marlou Sabe por quê? Cabeça 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 Cetiva teu mal Sabe por quê? Eu não quero derramenta de sangue Nem o pai de tua mãe Aleluia Meu Deus Tá ajudando? Parou? Parou por quê? Quem me deram Se eu pudesse voltar Ah meu Deus do céu Quem me deram Voltar não Quem me deram Se eu pudesse voltar Ser como vocês Eu poderia escolher Um monte de coisa Isso Eu não tava mexendo Com o celular não Tava sendo advogado Aleluia Deus Tira o nome dele de lá Tira o nome dele de lá Aleluia Vá para Ele Ele ia sair E não ia voltar Tá? Ah pai Como tu é guerreiro Ah pai Como tu é guerreiro Busca a guerra Vem pra igreja Vem Se um dia eu não vier Vem se vier É porque De minha mãe Tá na igreja Eu tô aqui Aleluia Para A irmã também A irmã também E chorar aqui Quem quer que eu Vai libertar a vida dele Da gente Em nome de Jesus Cadê Espírito da morte Não te reflendendo Vá no nome dele Vá na vida dele Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Amor Pode levantar ele Aleluia Tu ia sair E não ia voltar Convite que tu recebeu Vai Há uma trama do inferno Há uma trama do inferno Deu a vida Deu a vida